A Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros. Em Guaxupé, existe uma subseção da OAB desde 1979. Agora, para comemorar 30 anos de história da entidade no município, foram realizados vários eventos no último sábado. Em solenidade feita no Fórum da Justiça do Trabalho, compareceram advogados e autoridades de várias cidades do sul de Minas. O presidente da subseção guaxupeana da OAB, Cleiton Faria de Oliveira, destacou a atuação dos profissionais do direito e o empenho da classe para a promoção da cidadania. Após a cerimônia, foi reinaugurada a sala da OAB. Devido às festividades, nós estamos inaugurando aqui essa sala da OAB totalmente reestruturada. Com a aquisição de equipamentos e melhoria na infraestrutura, o que se garante é a qualidade do trabalho dos advogados. E de acordo com Cleiton, que é presidente da subseção regional desde 2004, uma das prioridades da ordem é o investimento na classe. Adquirimos equipamentos, são novos computadores de última geração, são aparelhos de scanner, aparelhos de fax, funcionaram no período integral, máquinas de xerox mais atualizadas. Então, modificamos toda a estrutura para melhor atender os advogados de guaxupeana e de toda a região que aqui milita. Durante a solenidade, o juiz federal do trabalho, Jairo Vianna Ramos, destacou como a sala reinaugurada será útil aos profissionais do direito. O nosso tribunal já colocou à disposição deles, dos advogados, um computador que vai integrar a sala da ordem com o sistema do tribunal, para que assim que comece o processo virtual, isso possa ser realizado. Após a reinauguração da sala da OAB no Fórum da Justiça do Trabalho, todos os convidados se dirigiram para o Fórum da Justiça Estadual, aonde será inaugurada uma nova sala da 57ª subseção da OAB. Durante as cerimônias, participaram também o presidente da OAB de Minas Gerais. Em seu discurso, ele falou da importância de se valorizar os advogados do interior, e destacou ainda a integração entre as 182 subseções da OAB do Estado. No momento em que nós valorizamos o exercício da advocacia, equipando as salas nos fóruns para que ele possa bem exercer o seu mistério, nós estamos contribuindo para essa valorização da advocacia, que evidentemente vai redundar em benefício para a cidadania, que nos processos deve ser representada pelos advogados. Ao longo de 30 anos de história em Guaxupé, foram muitas as conquistas da Ordem dos Advogados do Brasil, e o trabalho é contínuo. Nos últimos anos, nós conseguimos resgatar o nome da OAB perante a comunidade, e eu acho que o trabalho social que a OAB vem desenvolvendo em prol dos mais carentes é o mais importante. A oportunidade em que a gente aproveita para parabenizar e cumprimentar todos aqueles que um dia dirigiram os destinos dessa subseção, que nos é tão grata e de muita eficiência de trabalho. Para encerrar as comemorações do 30º aniversário da OAB de Guaxupé, foi realizado um jantar festivo. Na ocasião, foram homenageados 12 advogados que muito contribuíram para o desenvolvimento da 57ª subseção da OAB nas três últimas décadas. Uma demonstração de reconhecimento do trabalho de cada um desses profissionais. A sala da OAB, no Fórum da Justiça do Trabalho, fica localizado à Rua Domitio Cecílio, nº 780. No Fórum da Justiça Estadual, a sala da OAB está na Avenida Prefeito Aníbal Ribeiro do Vale, nº 150. E, nº 150.